Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres deputados e deputadas nesta manhã de quarta-feira. Quero cumprimentar a todos que nos assistem e nos ouvem também. Nesta quarta-feira, presidente, nós vamos falar alguns pontos aqui, mas eu quero começar falando mais uma vez da nossa região. Nós tivemos aí cedido pela Sanepar um caminhão-pipa que colaborou muito com os municípios aqui e o que a gente faz o apelo é que a estiagem está maior do que nós imaginávamos. Tem muitas pessoas precisando de água na região. Infelizmente, não há perspectiva muito recente de que tenhamos o abastecimento dos reservatórios através de chuvas e tudo mais, mas eu gostaria de pedir a atenção, porque a nossa região sempre foi rica em água, fontes, mas o que nós vemos são os rios, riachos, córregos, passando por uma situação muito preocupante. E as famílias que moram no interior, que têm os seus próprios poços d'água, estão realmente, uma grande maioria, com os poços secos. E eu gostaria, mais uma vez, de fazer o pedido para que a atenção da Sanepar, do governo, para que pudesse verificar a situação, já está colaborando muito, e eu agradeço a Sanepar por isso, somou muito nesse trabalho aqui na região, mas, infelizmente, a situação está cada vez pior e maior. Então, eu levo a todos essa situação, porque, realmente, nós estamos aqui passando por dificuldades com relação à água. Também, em 80%, nós somos aqui da agricultura familiar. E temos algumas situações específicas aqui da região sul do Paraná, como a fumicultura, também outros, a hortifruti, e nós temos agricultores também, fumicultores, passando por situações difíceis. E eu trago aqui esse relato, porque, realmente, a situação é muito ampla, e eu tenho que, como representante aqui, residendo na região sul do estado, falar a respeito das situações que são aqui pertinentes à região sul do estado do Paraná. Está certo? Então, essa é a minha colocação. Também, eu fiz dois requerimentos ao governo. Um é com relação à abertura das óticas do estado. Nós entendemos que é uma situação de saúde, até porque é orientado e prescrito por profissional, por atestado, por receita, aliás, e que é muito importante a abertura, a reabertura das óticas no estado, fazer esse pedido para as prefeituras, porque é, nesse momento, uma questão de bem-estar das pessoas. E nós precisamos olhar com isso com carinho, para que as óticas retornem ao seu trabalho, claro, com uma questão criteriosa, rigorosa, mas que atenda as pessoas, porque ela também faz um papel de questão de saúde, assim como as farmácias estão abertas, e é uma questão de essencial e de necessidade a questão das óticas no estado, claro, em todo o país. E ainda também com relação à revalidação do diploma de medicina do curso, de quem cursou no exterior. Eu vejo que são em torno de 400 médicos no estado do Paraná que se propuseram a pagar essa revalidação do diploma, os custos, e também se propuseram a trabalhar para o governo do estado durante um ano sem custo nenhum. Eu acho que é pertinente, precisa o Conselho de Saúde avaliar isso. As universidades do estado, eu já tenho conversado com algumas para que coloquem em pauta isso, e até o próprio nosso presidente Traiano nos trouxe essa preocupação na última vez que nós falamos, e deve ter um entendimento a respeito, porque o momento de pandemia está tendo tantas situações ruins, e essa pode ser uma benéfica para o estado, em torno de 400 médicos, tendo a revalidação do diploma aqui nas universidades do estado, e podendo contribuir com toda essa situação, essa pandemia, e que a gente torce que passe o mais rápido possível. Então, são essas minhas indagações hoje, e que a gente precisa pensar. Todos os deputados aqui colocam assuntos importantes, pertinentes, e eu precisava dar a minha contribuição e falar um pouco da situação aqui do região sul do estado do Paraná, em relação à agricultura familiar, aos pontos que nós precisamos aqui estar atentos. Inclusive, eu passei essa situação dos fumicultores para o secretário. 30 segundos para concluir, presidente. Obrigado, um bom dia a todos, e vamos sempre estar aí acompanhando as situações do nosso querido estado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.